Você na luta, você faz dois, você não vai sentir... Fazer três puxando, treinar fazendo um a mais. Olha o protetor, ô de cá. Tá com o protetor? Tá um beijo. 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 Obrigado. Esse moleque sai da porrada, hein? É um bonzinho na porrada. É um bonzinho na porrada. Deixa eu passar os dez, não. Dez, você manda parar. Aí, tempo! Tem mais alguém querendo fazer? Dois...